E aí, resenhadores de plantão, beleza? Tá a fim de descobrir a melhor opção pra ter água pura e saudável na sua casa? Acredite se quiser, a solução é mais simples do que você imagina. Você já ouviu falar dos filtros de pedra e sabão? E dos filtros de barro? Ah, esse com certeza você já ouviu falar. Na casa da sua avó, do seu avô ou até dos seus pais, você já deve ter visto esses lindos e fofinhos purificadores de água natural. Pois bem, houve uma atualização nesse tipo de filtro de barro aí no mercado, que são os filtros de pedra e sabão. Nesse vídeo aqui eu vou resenhar com vocês os pontos positivos, negativos, fazer um comparativo entre os dois produtos, né? E vamos chegar a uma conclusão final juntos nessa resenha aqui. Se você curtir esse vídeo, não deixe de deixar aqui like maroto, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho, pra que quando sair um vídeo novo você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui pra resenhar comigo. Além de, claro, me ajudar a atingir o objetivo de 100 mil inscritos aqui no canal. Falta muito pouco, gente. Eu conto com vocês. Lembrando que também eu levo muito a sério o nome do canal, que é Resenha no Closet. Aqui o Resenha Assuntos de Ásia, eu tenho certeza que além de análise e reviews, você vai se encontrar em muito mais, com certeza. Basta clicar aqui no cantinho superior direito, aí da sua tela, ou ver esse vídeo até o final, que vai aparecer várias caixas de sugestões dos mais variados vídeos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Às vezes demora um pouco menos, um pouco mais, mas eu respondo todo mundo. Em quase 10 anos de canal, eu nunca deixei ninguém sem resposta. Beleza? Então, vamos deixar de lenga-lenga e bora pra esse vídeo. Desde os primórdios do canal, quando eu fiz o meu primeiro vídeo sobre filtro de barro, de lá pra cá, vários vídeos de muito sucesso aqui no canal, de purificadores, filtros de barro, tipos de velas, tudo que você imaginar, eu já fiz aqui. Só que estava faltando um vídeo dessa novidade, que são os filtros de pedra sabão. O preço, de lá pra cá, saltou tanto dos filtros de barro, como até dos filtros de pedra sabão. Eles não custam tão barato como antigamente. Virou um objeto de luxo, de um visual retrô na maioria das casas, e isso acaba agregando valor com certeza, principalmente das marcas mais conhecidas. E a capacidade de qualquer modelo de filtro de barro, ou até de purificador elétrico, vai variar da quantidade de pessoas que moram na casa com você. Por exemplo, aqui na minha casa, somos em três. Logo, um filtro de barro de oito litros com duas velas, em dias de muito calor, ele já não está atendendo tão bem. Mas quando estávamos em dois, ou até com o nosso menino pequenininho, atendia bem, até em picos de calor. Ou seja, uma casa com duas pessoas, às vezes nem a quantidade de água, mas o essencial é ter duas velas para aquele filtro ir mais rápido. Então, a capacidade, a quantidade de velas, isso vai depender muito da quantidade de pessoas que moram com você, e também, às vezes nem isso, às vezes a frequência que se bebe água, porque às vezes vocês podem morar em quatro, cinco em uma casa, e quase ninguém bebe água em casa. Então, às vezes até um filtro de seis litros, com uma vela, já dá certo. Mas vai variar muito disso, o quanto que se consome água dentro de casa, e a quantidade de pessoas que também moram na casa e que consome água. Mas então, qual que é o lance do filtro de pedra sabão? A pedra sabão é um nome popular. O nome científico mesmo é esteatite. É um composto mineral de magnésia, clorita, tremolita e quartzo. E é um tipo de minério que é encontrado na região de Minas Gerais. Tanto que, nossa, está inundando o Brasil de produtos cerâmicos, artesanais, feitos com esse composto. Inclusive, o filtro de água. Ambos os filtros utilizam a mesma metodologia de filtragem d'água, que é por gravidade. Você preenche a água em cima, ele tem as velas de filtragem, que é o mesmo tipo de vela, você pode comprar o tradicional, que é só de carvão ativado, ou os de triplação. E em ambos os modelos vai ser compatível o mesmo tipo de vela. Então, a água vai começar a ser filtrada nessas velas e vai começar a pingar para o andar de baixo. Por isso que é chamado de filtragem por gravidade. E nos Estados Unidos, na Europa, fora do Brasil, o filtro não é vendido como filtro de barro ou filtro de pedra sabão. Eles são vendidos como grafite falso. Ou seja, filtro por gravidade de queda, gravidade de água, filtro por gravidade. Enfim, eles sempre usam o nome de gravidade para exportação. Ambos têm vários benefícios para o ser humano. Mas como esse vídeo é mais exclusivo para o pedra sabão, então aqui eu vou resenhar com vocês, logicamente, os benefícios do filtro de pedra sabão. O composto mineral que é feito a pedra sabão já é, por si só, uma propriedade antibacteriana. Em seu corpo ele já filtra metais pesados, como chumbo e mercúrio, por exemplo. Até mesmo antes da filtragem, o próprio composto também já regula o pH da água. Automaticamente, você vai estar consumindo, lógico, em quantidades bem irrisórias. Isso aqui não vai mudar a sua vida, mas você vai estar consumindo cálcio e magnésio que são compostos que acabam cedendo da matéria-prima ali e vai junto com a água. E dependendo do gosto, claro, ele consegue unir algo rústico com o moderno. Porque essa cor do pedra sabão, dependendo da decoração da sua casa, ele dá toda uma elegância para a sua casa. Assim como também, como depende do gosto, o filtro de barro pode dar na sua casa. Tudo depende da decoração, se você tem uma decoração mais retrô ou se você já puxa um pouco mais para o contemporâneo com as cores do pedra sabão. Meu, vai combinar de qualquer forma. Até porque ele tem um estilo, onde o filtro de barro tem aquela pintura vermelhada nas divisas, o de pedra sabão, ele já tem ali envolto uma coloração de cobre que também deixa muito bonito mesmo o produto. Assim como, por exemplo, essa chaleira que eu tenho, que eu já fiz um vídeo, eu acho muito linda essa mistura com essa cor um pouco de azul bebê com puxado um pouco para o cobre. Fica muito bonito. Mas, gente, independente do filtro, o porquê ele é tão mais efetivo que um purificador elétrico? Porque ele não gasta energia. A única energia que ele gasta é a sua na hora de você carregar água. Tem muitas casas aí que acabam colocando, né, quando vai mexer na cozinha, uma torneira bem na reta ali do filtro para justamente nem ter trabalho com isso. Você tira a tampa, abre a torneira, a água já cai direto ali, né. Aqui em casa, às vezes, tem briga para ver quem vai carregar ou não o filtro de barro. Mas faz parte do show, né. Mas fora isso, não existe gasto de energia elétrica na casa, o que é importantíssimo. Antigamente, só existia um tipo de vela, que era de carvão ativado, que só filtrava matérias sólidas. Por exemplo, às vezes se vinha alguma coisa na água da rua, né, ou às vezes aquela galera que acaba pegando... Antigamente, isso falando de, vai, 30, 40 anos atrás, a galera pegava água do rio ou da mina e enchia o filtro, a água vinha com muita matéria sólida, então as velas filtravam. Mas ela não era antibacteriana e não filtrava, por exemplo, o cloro que está constante nas águas que tem aí, no tratamento de água esgoto das cidades, né. As velas de triplação, elas já fazem essa função, que além de filtrar matérias sólidas, é antibacteriana e impede a passagem do cloro na água também. Gente, e lógico, o recomendado é que a cada seis meses você faça a troca dessas velas, né, pra justamente não ficar aquele acúmulo de cloro e ele não filtrar mais nada. Mas assim, gente, no fim das contas, o que importa, na minha humilde opinião, é você ter um filtro natural na sua casa. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, pessoal. Até mais e obrigado pelos peixes! Legenda por Sônia Ruberti